A Rascaeta vai receber aumento no Flamengo? No vídeo de hoje do Futebol News eu quero te falar sobre isso. Ainda te falo sobre Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético Mineiro, que negou procura por Davi Luiz. Falo também sobre Fiorentina, que tentou tirar Gabriel Menino do Palmeiras na última janela de transferências. E falo também sobre Rafael, ex-Montester United, que está perto de defender a equipe do Botafogo. Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. Para você que chegou no meu canal agora e não me conhece ainda, prazer, o meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo ao Futebol News. Antes de iniciarmos o vídeo, só quero pedir para você deixar um like no vídeo, que isso é muito importante, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho das notificações. Combinado? Bom pessoal, primeiramente quero começar com informações das eliminatórias da Copa do Mundo para 2022. Nesta quinta-feira tivemos vários jogos das seleções sul-americanas. Primeiramente quero começar falando sobre Bolívia e Colômbia, jogo que ficou empatado no 1x1. O Equador enfrentou o Paraguai e o Equador ganhou por 2x0. A Venezuela enfrentou a Argentina e a Argentina ganhou com facilidade da Venezuela 3x1. O Peru enfrentou o Uruguai, jogo que ficou empatado. No 1x1, nesse jogo tivemos gol de Arrascaeta, meia do Flamengo. Vamos falar dele um pouquinho mais na frente do vídeo. E tivemos também Chile enfrentando o Brasil. O Brasil que enfrentou o Chile fora de casa. E o Brasil venceu esse jogo por 1x0 com o gol de Everton Ribeiro. O Brasil ainda está mantendo os 100% de aproveitamento na competição. E galera, o torcedor do Botafogo passou a última noite pensando na contratação do lateral-direito Rafael, ex-Mannister United e ex-Leon. Na noite da última quarta-feira, o clube do Botafogo confirmou que negocia com o defensor para a sequência da Série B do Brasileirão. Segundo o site Globo Esporte, o Botafogo, cauteloso, apresentou ao jogador um projeto de aumento salarial com acesso à Série A e com a S.A. Torcedor do Alvinegro, Rafael conhece a realidade financeira em General Severiano, mas, mesmo assim, se anima com a possibilidade de defender seu clube do coração. Rafael já sabe quanto ganharia em três anos de contrato. Ele agora negocia as bonificações e as luvas. No final da última janela de transferências, a Fiorentina tentou a contratação de Gabriel Menino, do Palmeiras. Porém, melou por conta do preço pedido pelo Verdão. Segundo o UOL, o clube italiano não seguiu nas tratativas, pois o Alviverde pediu ao menos 10 milhões de euros ou 61 milhões e 500 mil reais para iniciar as conversas pelo jogador de 20 anos. O valor, entretanto, estava acima do esperado e o negócio não aconteceu. Vale lembrar que Gabriel Menino tem contato com o Palmeiras até o fim de 2024 e conta com uma multa recisória avaliada em 60 milhões de euros, 368 milhões de reais no Brasil. O Cria da Academia também já foi sondado por clubes como Atlético de Madrid, da Espanha, e Chelsea, da Inglaterra. A diretoria do Flamengo vem tendo algumas dores de cabeça com o Arrascaeta nessa temporada. Isso porque o seu empresário vem pressionando os rubros negros para que o Flamengo compre os seus direitos econômicos que ainda pertencem ao defensor do Uruguai. Os dirigentes seguem com a postura de que não vão adquirir o porcentual para não sobrecarregar as finanças do clube. Assim, Arrascaeta tem se visto no meio de um problema extracampo. Nessa semana, os rubros negros deram um passo para minimizar a questão. A diretoria propôs um aumento salarial à Arrascaeta. Arrasca ficaria com aumento salarial? O uruguaio viu novos reforços chegarem sem o mesmo protagonismo e receberem mais. A proposta parece ter agradado ao staff de Arrascaeta, que deve confirmar a valorização. O Meia está com a seleção do Uruguai na disputa das eliminatórias sul-americanas. Com isso, o Meia não vai participar do período de treinos com o elenco. O diretor de futebol do Atlético Mineiro, Rodrigo Caetano, foi um dos convidados da TV Bandeirantes, os donos da bola de Minas Gerais, nesta quinta-feira. Rodrigo Caetano comentou a respeito de um rumor que estaria envolvendo Davi Luiz no Atlético Mineiro. O diretor do Galo negou que tenha acontecido algum contato por parte do time mineiro. Abre aspas. Não, nada. Nós temos o entendimento de que os movimentos que tínhamos que fazer, nós já fizemos. Agora temos 90, 100 dias para o fim do ano. E esse grupo que nos trouxe até aqui, vai nos levar em busca do resultado esportivo. Que é o que temos almejado. Fecha aspas. Disse Rodrigo Caetano. E aí, qual clube você acha que Davi Luiz vai? Flamengo? Corinthians? Deixe o seu comentário. Bom pessoal, se vocês chegaram comigo até o final do vídeo, já sabe né? Não esquece de clicar no like, que isso é muito importante para continuar ajudando o canal. Se você está assistindo esse vídeo agora e não for um inscrito, não perca tempo. É super de graça, não custa nada. Só você apertar nesse botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se. Você vai ter escrito automaticamente, não tem nenhum segredo e é de graça. E vai compartilhando com seus amigos. Compartilhe para pelo menos um amigo em seu WhatsApp. Para ele se manter muito bem informado sobre o mundo da bola, notícias de bastidores e etc. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.